É você, é Chagas Lopes, o fenômeno do rádio, esse cara sou eu, sou eu, é comigo mesmo, estamos aqui na rua Diogo Gomes, artéria central de Sobral, mercado público, uma rua bastante movimentada e estamos aqui diante de uma notável figura de cidadão. Tem história em Sobral, já foi presidente do Guarani de Sobral, senhor Mauro Pontes. Muito bom dia, senhor Mauro Pontes. Bom dia, Chagas Lopes, é um prazer muito grande lhe receber agora aqui no meu comércio e eu estou à sua disposição. Sua procedência, filho de Sobral? É, eu sou filho de Sobral, nasci em Sobral, meus pais também de Sobral e estamos aqui, aqui, por exemplo, aqui nós estamos aqui, eu estou aqui há 54 anos nesse comércio. A família Aragão Pontes é muito numerosa e você particularmente tem quantos filhos? Eu tenho quatro filhos, um de Jesus levou, eu tenho ainda três, um homem e duas mulheres. Você teve uma experiência muito boa conduzindo o Guarani. Você foi presidente do Guarani de Sobral por quantos anos? Dois anos, o ano de 73 e 74. Foi uma experiência boa? Foi, porque eu gostava muito do Guarani e desde 1970 com o doutor Everton, eu era diretor de futebol, acompanhava o Guarani, viajava, viajava com o Edson Almeida, que fazia parte da direção. E quando chegou o ano de 72, o Edson Almeida assumiu a presidência do Guarani. E com poucos meses, mais ou menos, não sei, o Edson, devido ao seu trabalho no cartório, trabalhou a FICO, ele desistiu e eu então assumi o Guarani nos anos 73 e 74. Diga uma alegria que aconteceu conduzindo o Guarani e uma decepção lá no Guarani. Bom, a alegria que eu tinha, uma vez eu, naquelas idas do Nordestão, a gente jogando no Nordeste todinho, e eu viajava, por exemplo, saia daqui da loja 5 horas da tarde para pegar o avião em Fortaleza, e chegava em Fortaleza 8 horas, isso numa carreira direta de um carro novo que eu tinha, e a passagem aérea já estava reservada. Eu pegava o avião a 8h10, 8h45 já estava em São Luís, pegava um táxi direto para o aeroporto, o jogo começava 9h30. E uma das vezes que eu não contava com a ida da minha mulher, quando eu chego no aeroporto, que eu vou descendo o avião, com que eu olho na parte superior do aeroporto, estava ela lá, balançando a mão. Essa foi uma alegria muito grande. E decepção, teve algum desencanto no Guarani? Grande decepção. Eu continuei ajudando o Guarani, o Manel Frota Carneiro, o Cesar Apuliano, que eles me procuravam para ajudar, e eu ajudava. E ajudei também o Luís Torquato durante muito tempo, fui secretário da federação em 1985, e continuei ajudando o Luís, na medida do possível, porque comércio santo, você sabe, é muito ocupado. Mas aí, quando eu cheguei no ano de 1995, o Guarani foi jogar no Amistoso, em Crateus. A cidade de Crateus estava aniversariando, e convidou o Guarani para fazer uma partida amistosa. E eu fui essa partida. O Guarani tinha um ajudante muito importante, que era o coronel Barreto, que era vice-presidente da federação. Ele requisitou, pediu ao Exército Brasileiro para hospedar o Guarani lá em Crateus, para evitar despesas para o Guarani. Então, nós fomos para este quartel, lá muitas camas, né, que era para servir aos policiais. O Guarani se hospedou lá, e era num domingo, nós estávamos hospedados, acabamos de almoçar lá no restaurante do quartel, os jogadores foram se deitar no setor das câmaras, das camas, e a diretoria, no outro setor, num lugar, num mesmo galpão, mas separado um pouco dos jogadores. Aí, nós acabamos de almoçar, fomos tirar um sonozinho, até três horas, para ir para o aeroporto, ou melhor, para o estádio. E então, quando foi duas e meia, o menino, o Najib me acorda, diz, Mauro, bora que está na hora da gente fazer a pré-eleção, e depois ir para o estádio, para o jogo. Aí, eu fui me levantar da cama. Quando eu me levanto da cama, eu estava com uma sapatilha de couro, estava usando, e tinha deixado ela de lado da cama. Quando eu meto o pé na sapatilha, estava uma delas cheia d'água. A minha maior surpresa foi sair. Aí, eu comecei a pensar, quem era que podia ter feito isso? E então, eu me lembrei logo do Fefeu, que é brincalhão, mas o Fefeu é uma pessoa séria. Ele, pensei logo no contrário, dizendo, o Fefeu não pode ter coragem de fazer isso comigo, porque eu trato os jogadores todos muito bem, quero bem os jogadores, era como se fossem os filhos. Aí, eu tirei logo da mente do Fefeu, e comecei a pensar no outro. Aí, eu pensando, irritado com aquilo, porque, eu tratar tão bem os jogadores, e eles me traírem, que só podiam ser os jogadores, porque o Galpão só tinha jogador. Até hoje, não descobriu quem foi? Foi bem, aí, fomos para a pré-eleção. lá na pré-eleção, acabou de fazer a pré-eleção, aí eu perguntei, pessoal, botaram a água na minha sapatilha, vocês não sabem, não tem a noção quem foi? Todos ficaram calados, mudo, 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 ninguém falou. eu também não continuei falando, me calei, aí fomos para o jogo, o Guarani ganhou, uma partida muito bonita lá, o estádio muito cheio, que era o aniversário da cidade, e aí, vim a mim embora. Quando chegou aqui, a primeira coisa que eu fiz, foi dizer ao Luiz, Luiz, pode arranjar outro diretor de futebol, que eu vou deixar o futebol, eu estou decepcionado. Como é que o jogador, meus amigos, que eu trato, tudo que ele me pede, eu dou, que faz uma coisa dessa comigo, eu vou deixar o futebol. Aí, eu entreguei a pasta ao Luiz. É, sua família é muito afeita ao comércio, você herdou este empreendimento aqui do seu pai? É, o meu pai, ele era comerciante também aqui no mercado, no meio do meu ramo, e meu time, o Manoel Calista Aragão, que foi a pessoa que eu comecei a trabalhar com 15 anos, ele aqui vizinho do Armazém Fortaleza, ele vendia material de sapateiro, vendia roupa feita, e eu comecei a trabalhar, e ser orientado por ele, para ser comerciante. Fiquei com ele até a idade de, de 18 anos para 19 anos. depois fui para um trabalho junto com o meu cunhado Carlito, lá na coluna da hora. Foi bem, de lá nós fizemos uma associação, eu e meu cunhado, e arranjamos dois pontos no mercado, que é o que eu estou hoje. depois eu comprei mais um, fiquei com três pontos aqui no mercado. E nas minhas andanças, e trabalho, e a minha preocupação, era querer promover o meu pai, e tirar meu pai do ramo de carro, que ele alugava carro. O trabalho dele sempre foi esse. E então, eu arranjei um ponto aqui, comprei a luva de um ponto aqui próximo ao meu, estabeleci um negócio para ele, e ele continuou sendo comerciante, daí ele formou dois filhos dele, um arquiteto, e o outro engenheiro, e assim ele seguiu a vida, e estamos aí. Me fale da sua vida extra comércio, o que é que você gosta de fazer, além de estar aqui trabalhando exaustivamente? Rapaz, eu sempre fui apaixonado pela agricultura, pelo sertão, tá vendo? E eu, quando logo estabeleci aqui, eu comprei uma pequena fazenda ali no Bonfim, e preparei ela, ela não tinha nada, só tinha o terreno, eu custei energia, motor elétrico para irrigação, fiz todo esse trabalho, fiz uma casinha boa lá, e então, eu sempre fui apaixonado pela produção, em plantar, eu sou, quando eu vejo, eu planto uma planta, que eu, quando ela cresce, eu colho, eu fico muito satisfeito. Eu atualmente, depois de eu passei do Bonfim, eu adquiri uma terra na serra, e aonde estou até hoje, há 28 anos que eu consegui essa propriedade, e hoje eu estou lá produzindo fruta, produzindo doce, produzindo polpa de fruta, a minha mulher trabalhando na frente desse negócio, e nós continuamos, eu sempre, eu saio daqui de sábado, vou direto para a serra, para o meu sítio. A propósito do distrito do Bonfim, você inclusive possuía propriedade lá, era muito presente, uma figura muito presente lá no distrito, ou ninguém vê lá, a sua presença lá, foi que houve lá no distrito, se desencantou com alguma coisa? Eu vou lhe explicar, o meu avô, que foi o desbravador lá do Bonfim, o homem que fez a igreja, fez o distrito, registrou, arranjou, conseguiu registrar aqui no distrito, e desenvolveu lá. Ele, ele, se preocupou em arranjar, a vizinha, a propriedade dele, propriedade para os filhos, e conseguiu, ele, tinha, a vizinha a ele, tinha, a propriedade do, do meu tia Arthur, tinha a propriedade do, do, do Manoel Aragão, tinha a propriedade do papai, que é casado com a filha do seu Bonfim, e, então, nós tínhamos um círculo, o Tio Joaquim também tinha a propriedade lá. É, quando o Tio Joaquim, ele não tinha a propriedade, ele herdou a propriedade do meu avô, e depois foi para lá, e conseguiu, conseguiu passar muitos anos lá. Então, a família todinha, é toda enraizada, no distrito de Bonfim, todos têm propriedade lá, e continuou. O meu pai, deixou a propriedade, meus irmãos, está tudo lá, administrando, o meu tio Manel, ele morreu, deixou para os filhos, os filhos não venderam, o único que vendeu, foi eu, vendia uma irmã minha, a irmã minha, e, devido a, ele chamou, que eu estava tendo pela serra, ela pediu para mim, é, vender a ela, essa propriedade, e eu deixei com ela, e, aí, então, ela faleceu, e o, o marido dela, vendeu, ele tinha me prometido, que não vendia, e que ia, deixar a propriedade, para, que pretendesse vender, ia, me, devolver a propriedade, mas, ele não, não fez isso, ele ficou viúvo, e vendeu a minha propriedade, mas, hoje ainda, devido a morte do papai, a propriedade dele, era muito grande, eu, herdei um pedaço, está lá, eu fiz um açudezinho, e pretendo, agora, em julho, fazer uma casa lá, para, ficar raiz lá, e ficar raiz, e não, abandonar, o Bonfim. É, está aí, uma entrevista bastante valiosa, a gente ficou sabendo, a respeito do Guarani, quando ele foi, presidente, uma gestão, que foi realmente, muito produtiva, para o Guarani, é, falámos um pouquinho, sobre o distrito do Bonfim, antiga vásia do Pinto, entendeu? Por que a troca desse nome, por que foi? Rapaz, é o seguinte, Bonfim, era meu avô, Francisco Alves Bonfim, e lá, era conhecido como, Vase do Pinto, que todo mundo, queria agarar, era muito Pinto lá, sabe? Aí, quando o meu avô, registrou, conseguiu registrar o distrito, aí, os vereadores de Sobral, resolveram botar o nome, de Bonfim, porque ele fez uma grande igreja lá, conseguiu um terreno ao redor da igreja, para dar as pessoas, para fazerem casas, que hoje, está lá, e aumentou demais o distrito. Aí, André, valiosa bastante, essa nossa entrevista, e vamos agradecer aqui, o senhor Mauro Pontes, pela gentileza, pela acolhida, aqui na, Diogo Gomes, onde fica situado, o estabelecimento comercial dele. Muito obrigado a todos, e muito bom dia. Obrigado. Obrigado.